Bom dia, Simas. Eu entendo muito bem a frustração com o Tata FIFA na Europa. Porque os melhores jogadores, muitos melhores jogadores, vão embora, até para o América do Sul. E o nível dos jogos cai muito, a Liga de Nações é amistoso, na verdade. Mas aqui, aqui, olha, a gente ganha todos esses jogadores maravilhosos de volta. O nível sobe. Porque você tem uma coisa dramática, gloriosa, você tem a impressão dentro do estádio que tem uma coisa importante acontecendo ali. Olha as histórias que a gente tem que contar hoje, durante o programa. Então, pessoal, bom dia e vive as eliminatórias sul-luminicanas. Bom dia, Simas. Começou entusiasmado o nosso cojinho. Ele gosta de eliminatórias. É, adora a eliminatória, olha que coisa interessante. Não, mas foi bacana, foi bacana, foi bacana. Ver o jogo do Brasil, é bacana ver o jogo e tal. Mas, Argentina e Paraguai, golaço de bicicleta. É interessante, mas eu não sou um entusiasmado como você por essa questão da data FIFA, ainda mais nessa reta final de campeonato brasileiro. Mas vocês têm outros motivos que se chamam de vento de novembro. Então, você é um caso apático. Agora, de novo, é interessante como, só um pequeno alerta aqui. Eu sou de uma geração, Barreto também, em que o Brasil e Venezuela eram garantia sempre de um placar elástico, né? É, e dessa vez... É um negócio impressionante. O Brasil sairá das eliminatórias sem vencer a Venezuela. Sem vencer a Venezuela. Isso nunca deve ter acontecido, né? É. Mas isso tem muito mais a ver com o crescimento da Venezuela do que a própria outra coisa. Isso tem muito a ver com o crescimento da Venezuela. Então, é impressionante como o futebol da Venezuela... Mas, peraí, peraí, peraí. Com o crescimento da Venezuela... Além disso, também, né? ...dava para ser uma vitória do Brasil e um empate, vai. É, não ganhar nenhuma vez da Venezuela. Dois empates. Não dá. E assim, foram dois jogos em que o Brasil esteve à frente no placar, né? Tomou um gol ali, numa falha defensiva. Ontem dominou o jogo no primeiro tempo. No primeiro tempo pedia mais do que um a zero. Conversar sobre domínio. Isso. Por quê? Teve criação de chances, mas o Brasil não teve tanto volume, é isso? Não, teve volume. Jogou bem. Mas, no primeiro tempo, no primeiro tempo, o Venezuela, três vezes, teve oportunidades cara a cara com o goleiro, mas a chute por cima de Savarino, que era uma cópia do gol que chegou no início do segundo tempo. Então, um time que oferece tantas oportunidades para a rival, está jogando loteria. Aí, ó, uma delas. Uma delas, sim. Que eu acho que teria sido impedido, mas olha a zona onde o Brasil está perdendo a bola, né? É o sistema com os dois volantes alinhados e subindo juntos para o ataque, que está deixando esse espaço? Muito esporte. E também o pessoal que tem lá, né? Que o Brasil é muito esporte nesse zona de campo. Então, a gente viu o time que está melhorando, a gente viu coisas melhores, mas somente no primeiro tempo. Olha, ele não tem um passe lá na frente, ele não tem um passe lá na frente. O único passe que ele tem é pelo lado. O que diabos está acontecendo lá com a zona de volante? Então, é um erro de Ederson, mas o erro de Ederson é um pouco o fato que ele não tem um passe. Como ele não tem um passe aí? Isso é um absurdo. De toda maneira, eu tenho a impressão, pode dar uma pesquisada, eu acho que é a primeira vez na história das eliminatórias que acontece isso. O Brasil não ganha da Venezuela? Não ganha da Venezuela. Sim, sim, claro. Com certeza. Claro, por que? Em dois jogos, nesse modelo atual, e assim, tanto no Brasil quanto na Venezuela, né? Sim. Houve domínio da seleção brasileira e chance de terminar bem a partida, mas aqui no Brasil a falha foi mais para perto do fim do jogo. Sim. Foi um bonito gol da Venezuela. Olha isso, olha isso, isso é absurdo. Olha isso. Uma forbrança de bola parada. Isso. A defesa podia estar posicionada. Eu acho que foi o Gerson que não acompanhou o Rondon. Mas é absurdo, isso é loteria. E aí, em um dos riscos corridos, esse foi o gol, na verdade, com a jogada mais trabalhada da Venezuela, né? Menos falha defensiva do Brasil. Aconteceu a mesma coisa no primeiro tempo. Belo, Navarro, Savarino. E Savarino chutou para cima. Agora Savarino ajudou a Segovia a fazer o gol. É esse pênalti que o juiz conseguiu ver fora da área, do lugar de onde ele estava. Olha ali. Ele conseguiu ali, de onde ele estava, achar que tinha sido fora da área. O VAR corrigiu. E o Vini foi para a cobrança. Teria que ser o Vini. Vamos e venhamos. Não. Não era para ser, né? O Vini bate pênalti também no Real. Mas nunca me pareceu um cobrador assim daqueles que você vai ter confiança absoluta. Esse momento na Seleção Brasileira é do Rafinha. É do Rafinha. Que pegou a bola. Porque o Vini melhorou muito nesse aspecto, na Espanha. Mas ele ainda precisa, digamos, aprimorar um pouquinho mais até a finalização. Não é o ponto forte dele. Nunca foi. Ainda, repito, que tenha melhorado muito. Esse é o fenômeno do drible e da velocidade, da explosão. O drible, a velocidade e a explosão. Isso aqui é todo... Mas aquele refino no último toque, né? Aquele refino no último toque é... Se a gente comparar com o Neymar, por exemplo. Olha o que é a finalização do Neymar. Olha o que é a bola parada do Neymar, que o Vini nem tem, né? Não é um... E a partir daí, aí pode ter uma relação com... Ele ficou descontrolado. É, pode ter uma relação com o pênalti perdido, o resultado da partida que não vinha, né? O susto que ele tem quando o pênalti é rebatido, porque a bola voltou no pé dele. Ele podia, inclusive, ter parado a bola e feito o gol. Mas tudo isso é o efeito depois daquela loucura aqui de balandô. As pessoas tratando o balandô como coisa importante. Tudo isso é resultado dessa loucura. Então, você acha que pode ter rolado aquela coisa? É o primeiro jogo dele, precisa ganhar confiança na seleção, depois perder a bola de ouro. Eu não sei se é tudo, mas acho que foi um elemento importante aí. Acho que o Vini, mesmo sem a discussão da bola de ouro, ele está sentindo uma pressão de representar mais para a seleção brasileira. De ser importante, de ser decisivo. Ele já tinha sido decisivo naquela arrancada, chegando antes do goleiro e sofrendo o pênalti. Pronto. Aí, ó. Nessa jogada aí, ele teria ganho o jogo. Grande bola de gesso. Se fosse o Rafinha bater o pênalti, ou se fosse ele, daria no mesmo. Eu não sei se o Vini está precisando... Bom, enfim, aí é do jogador, né? Ele é assim, é da personalidade dele, ele quer chamar a responsabilidade. Aí vai ter que passar por esse tipo de situação, vai ter que aprender a lidar com isso. Quando dá errado, chamar a responsabilidade. Algumas coisas que eu gostaria de frisar sobre as coisas de balandou. Primeiro, por que isso é tratado com tanta seriedade? Eu nunca vou entender. O jogo de futebol passa 354 dias, 64 dias do ano falando opinião de jornalista, não importa. E, de repente, é uma questão de vida e morte. Segundo, isso mostra o lado de vocês mais canalha de torcedor que tem. Porque eu lembro, estava no jogo contra o Paraguai. Todo mundo falando, tira ele do time, tira ele, não está jogando nada, tira ele do time, tira ele. E, de repente, ele não ganha bola. Ele é o melhor do mundo, ele é o melhor do mundo. Vocês são muito loucos sobre isso. E, terceiro, na convocação, eu achei muito interessante, estava faltando uma pergunta, óbvio. Quando o Dorival fala, é, foi injustiça, ele ia de longe. Eu estou pensando, peraí, se ele ia de longe, você tem de longe o melhor jogador do mundo, ele não está rendendo com você, talvez o problema não é ele, talvez o problema é você. E ninguém fez essa pergunta. É uma pergunta tão óbvia, mas, parabéns para o Dorival. Eu acho que o estrutura do time funcionou para a Vini melhor ontem, né? Isso é a primeira vez que ele joga com o Abner e com o Igor Jesus. E o Abner avançando deixou mais espaço para ele, né? Porque antes, era jogar bola para a Vini num corredor, o adversário está esperando para ele e ele não tem como. Agora, com o Abner lá direito, ele tinha espaço para ir para dentro. E, segundo, tem um centroavante, tem uma referência, eu acho que fez as coisas mais importantes. E também eu gosto do fato do Dorival, que ele acalmou um pouco. Porque antes, eu acho que ele estava sentindo pressão, parece que ele estava tendo gatinhos. Quem acalmou? O Vini? Não, eu acho que o próprio Dorival. Ah, o Dorival. Ele andava bem agitado na beira do campo. Muito, muito. Um estilo que a gente não reconhece muito como dele. Sim, sim. Ele estava sentindo pressão. Eu acho que as duas vitórias no mês passado ajudaram bastante para acalmar ele. O empate de ontem está longe de ser uma tragédia em termos de classificação. Não, em termos de classificação. Embora, é sete jogos de Venezuela sem vitória. O Brasil enfrentou um adversário ontem em seis jogos sem vitória. Um adversário acessível, né? Sim. E dava para ter voltado com a vitória. Acho que a sensação maior que fica é essa, né? Sim. A classificação não te preocupa, Simo? Está resolvendo? Não, a classificação está resolvendo. Isso daí não existe. E, Otinho, a pergunta que você queria que fizesse para o Dorival, por que o Vini não rende, não adianta fazer porque ele ia dizer que rende. O Dorival ia responder isso. Está satisfeito com o desempenho dele. Olha a classificação. Desgarrou um pouquinho, né? Venezuela e Bolívia parece que vão ficar na disputa dessa sétima vaga, que é essa meia vaga, que é a sétima. Hoje tem um Peru e Chile. E os seis primeiros. Então, o Peru e Chile vai mudar em... Vamos ver depois de terça-feira, porque o Bolívia é em casa contra o Paraguai. Então, distante de quatro pontos, imagina, vai ser um ponto. Pode puxar o Paraguai ali para baixo. E o Peru derrotando o Chile, o Peru fica a três pontos da Bolívia. Hoje também tem Colômbia e Uruguai. Ou seja, é... O jogo na rodada. As primeiras posições ali podem mudar também bastante ainda, né? O jogo é... Desculpa, Uruguai e Colômbia. Na casa do Uruguai. O Uruguai vem ao Brasil para a próxima partida. A rodada está chatinha para os Uruguaios, né? Essa foi... Foi puxadinha.